Quando o vento sopra em mim Sem forças eu prossigo Até o fim Pois sei que há alguém que quando eu tocar A minha dor em vida vai tornar Não importa a preocupação Meus conflitos vão embora Quando eu levanto as minhas mãos e clamo Jesus, Emmanuel, Alpha e Omega A minha adoração te traz pra perto de mim Jesus, Emmanuel Jesus, Emmanuel, Alpha e Omega A minha adoração te traz pra perto de mim Jesus, Emmanuel Quando o vento sopra em mim Sem forças eu prossigo Até o fim Pois sei que há alguém que quando eu tocar A minha dor em vida vai tornar Não importa a preocupação Meus conflitos vão embora Quando eu levanto as minhas mãos e clamo Jesus, Emmanuel, Alpha e Omega A minha adoração te traz pra perto de mim Jesus, Emmanuel, Alpha e Omega A minha adoração te traz pra perto de mim Jesus, Emmanuel, Alpha e Omega Senhor, Cora, 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 Liberta em troca, nascer na dor em troca Vem, Senhor, levanta em troca, mas liberta em troca Gera vida em mim Oh, oh Que esse clamor possa ser o clamor da nossa geração Muito mais do que receber, que eu possa dar Muito mais do que guardar pra mim, que eu possa compartilhar Cura, transforma, levanta e renova Gera vida em mim